Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal e agora você vai ver a situação do Ivo. Nesse vídeo aqui, vá até o final que vale muito a pena. Você que já acompanha o canal, já viu diversos depoimentos de pessoas que acompanham o canal, que adquiriram o material e que estão recuperando a sua saúde, assim como eu fiz, após ser diagnosticado com diabetes. Pois é, diabetes tipo 2 tem cura sim. E o Ivo é mais uma prova no caminho de se tornar um ex-diabético. Acho que ele traz o depoimento dele agora. E a situação dele era muito grave, algo que eu já venho alertando aqui há muito tempo. Pessoas com diabetes tipo 2 que acabam se tornando diabéticos tipo 1. Esse era o caso do Ivo, ele estava caminhando para isso. O pâncreas dele já começava a falhar, já começava a dar demonstrações de esgotamento nos exames. E aí o que aconteceu? Aconteceu, há pouco tempo atrás, resolveu aplicar todos os conhecimentos que ele foi adquirindo aqui no canal e no material online, onde eu conto tudo o que eu fiz para vencer o diabetes. Inclusive com mais de 90 receitas deliciosas que todo diabético pode consumir, pode comer, pode saborear. Que aliás está aqui na descrição do vídeo, na primeira linha, aqui tem um link, caso você ainda não tenha adquirido. E se você adquiriu, coloque em prática porque vale muito a pena recuperar a saúde assim como eu fiz, assim como o Ivo fez e assim como várias pessoas que têm o depoimento. Aliás, diversos depoimentos estão aqui, você viu aqui, nessa playlist com muitos depoimentos de pessoas que através aqui do canal e do material que eu criei estão recuperando a saúde. Por quê? Porque estão aplicando tudo o que estão adquirindo de conhecimento. Legal, preste atenção então no que o Ivo tem para te contar e daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre essa vitória do Ivo. Impressionante. Vai até o final. Me chamo Ivo, tenho 42 anos e venho aqui relatar o meu histórico de diabetes desde 2012, quando eu descobri que eu já estava com a doença. E desde daí eu só estava tomando metformina. Foram quase oito anos tomando metformina. Dentro desse período eu fiz dois exames para detectar gordura no fígado. E deram... um deu grau 2, o outro deu grau 3. E foram quase oito anos na metformina. Depois ela já não estava mais segurando, estava mais dando certo. O médico passou a insulina para me tomar. Comecei aí em junho de 2020 e resolvi parar em maio de 2021, quando comecei a sentir as dores, comecei a sentir incômodo, vi que a insulina não estava dando mais jeito. Já conhecia o canal do Luciano aí já há quase um ano. Foi quando eu resolvi botar em prática tudo que eu vinha vendo e aprendendo no canal. Em 2019, eu fiz o exame de peptídeo C e o exame de insulina. O peptídeo C deu 0,90 e a insulina deu 2,7. Em 2020, um ano depois, eu repeti os exames e o peptídeo C deu mais baixo. Deu 0,70 e a insulina 1,7. E em maio desse ano, eu resolvi botar em prática tudo que eu vinha aprendendo no canal. Larguei a insulina, resolvi fazer a alimentação cetogênica juntamente com a atividade física e vem dando certo. Após dois meses e meio, eu repeti os exames e o meu peptídeo C aumentou de 0,70 para 1,2. E a minha insulina de 1,7 para 4,4. A minha glicemia de jejum, conforme já foi mencionada aqui no canal em outro vídeo, normal está um pouco mais alta, Ela fica variando ali entre 140, 160, o RB chega em 170, mas quando é no final do dia, ela chega a 118, 115, já chegou até 100. É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, que se eu estou conseguindo, vocês também conseguem. E agradecer aí o nosso grande Luciano Campos por passar informações tão preciosas para a nossa vida. Tá vendo? Dá para se reverter o diabetes sim, mas tem que se mudar. Esses fatores, alimentação, tem que entrar na prática de exercício físico, dormir bem à noite, controle de estresse, tomar um solzinho, é muito importante a vitamina D nesse processo todo. E aí você tem todas as condições de recuperar a tua saúde. Ponto importante para eu continuar te ajudando, assim como ajudei o Ivo e muitas pessoas. Ajudando como? Compartilhando informação valiosa para a tua saúde. Só tem um jeito, você se inscrevendo aqui no canal, para aproveitar todos os vídeos e todas as informações que a gente tem para entregar para você. Informação valiosa e gratuita aqui no canal, não é verdade? Então, para você continuar sendo ajudado pelo canal, inscreva-se no canal para o YouTube te avisar. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui para a tua saúde, legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto